bom dia pessoal aqui é o Douglas do canal Sega World e trago para vocês hoje mais um clássico do Sony exclusivo do Mega Drive né a versão a terceira versão da série no console da Sega e traz muitas novidades é muito bom tem ótimos gráficos ótima jogabilidade ótima trilha sonora e ele tem uma curiosidade né que ele é um jogo incompleto ele foi dividido em duas partes a primeira é o Sonic 3 e a segunda é o Sonic Nookos que juntando os dois vira o jogo original que seria um jogo completo mas devido ao tamanho na época o preço do cartucho eles a Sega decidiu dividir o jogo em dois bom então vamos começar aqui e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo sabe o que não é, né? Hoje em dia já sabe o que é minha vida. Hoje em dia já sabe o que é minha vida. Hoje em dia já sabe o que é minha vida. Agora eu não fico mais sem ar. Enquanto não perder o esforço. Esses cheirinhos não atingem mais o sonho. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Esses cheirinhos não atingem mais o que é minha vida. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Vou salvar aqui porque senão eu não consigo detonar o jogo. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.